Hoje tem baile ruim na Mandela, marco no dos, ela vai sentar Só vamos ouvir o alto, só tamo no venta, arranca essa placa, senão vai foia Mochila nas costas, adiu no bolso, e todo abogado, nem vou exclamar Se alguém vir na porta, pra dar nas ideias, é roda, vila, 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 vila. Hoje é dia de volta Hoje é dia de botar Hoje é dia de botar Pedro Jorge, o Moral de Teresina Hoje é dia de botar Hoje é dia de botar Hoje é dia de botar Vênus Malota! Vênus Malota! Vênus Malota! Vênus Malota!